Bom dia! Café com açúcar e um cuscuz de arroz. No almoço, repolho, arroz, feijão, refogado de batata com cenoura e frango. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos começar o nosso segundo desafio de mil pulos por dia durante sete dias. Eu vou voltar a fazer esse desafio porque eu achei que teve resultado. Então, se tem resultado, a gente não pode parar. Aí eu vou mostrar as medidas do meu corpo novamente, o antes e o depois. Começar com o antes, né? E no final do desafio, o depois. O peso, tudo direitinho, tá bom? Então, vamos às medidas. 74, 86, 56 e 29. Eu pulei uma semana de segunda a domingo. E fiquei uma semana sem pular, tá? Só para um déficit de calórios, só diminuindo a quantidade de calorias. Aí eu voltei agora, hoje é segunda-feira. Bom, era isso. Vamos aos pulos. Então, eu não sei como o meu corpo está, porque eu não pulei mais, tá? Vamos lá. Então, pessoal, terminei os meus pulos de ousa estão pagos, graças a Deus. Primeiro dia. Suco natural da uva e um beiju com margarina. Olha isso. Depois da pizza de ontem, fiquei em jejum e só fui almoçar, tá? E o meu almoço foi batata doce, um pouquinho de cenoura, refogada com batata, um pouquinho de frango e um pouquinho de carne frita. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo dia dos mil pulos por dia. Quando eu comi pizza, ganhei algumas gramas. Eu vou deixar aí para vocês acompanharem. E agora, o que eu tenho que fazer? Queimar essa gordurinha, né, minha gente? Fazer o que, né? É assim mesmo. Eu não deixo de comer as coisas que eu gosto. Quando eu estou de dieta, eu como. E você? Gente, eu estou sem coragem nenhuma de pular corda. Mas, no entanto, vamos lá. Vamos aos pulos. Já aviso que vocês vão me ver comendo pão vários dias. Pão de forma, com ovo e um café com leite. E no almoço, frango, repolho, batata doce, tomate, duas colheres de arroz e uma de feijão. E alface. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o nosso terceiro dia. E aí, como é que estão? Estão sentindo alguma coisa? Eu não estou sentindo nada, né? Já pulei semana passada, semana retrasada e dei uma pausa semana passada. E vou ter a pular essa semana, tá bom? Está indo tudo bem. Eu estou fazendo em 20, 25 minutos. Não estou queimando tanta caloria, porque eu só estou pulando mil pulos. Então, vocês lembram, né? Que eu falei que eu comi pizza na segunda-feira. E estou na luta para queimá-la. Ontem eu reduzi bastante a minha alimentação. Já hoje eu vou colocar aqui. Ou vocês já viram. Que eu já aumentei um pouquinho. Então, é assim que a gente faz. A gente come o que a gente gosta. Quando quer. Mas no dia seguinte. Reduz um pouquinho. Faz um jejum intermitente. Que você, um ou dois dias. No máximo três. Já eliminou aquilo que você comeu, tá bom? Esse era o recado de hoje. Então, vamos. No lanche da tarde, um caputino de doce de leite e dois pães. Bom dia. Hoje de manhã, um cafezinho com cuscuz, um pouquinho de margarina. E no almoço de hoje. Alface, tomate, repolho, frango assado, linguiça, beterrabas. Hoje eu comecei a aprender esse pulo corrida. E vocês, já sabem ele? Deixa aí nos comentários. Meu! Quarto dia finalizado com sucesso. Tchau! Na janta, o leite maquiato e o pão de novo. Porque eu adoro. Tchau! Bom dia! E de novo o pãozinho com queijo. E um cafezinho com leite. No almoço, cenoura e beterraba cozida, alface, repolho, tomate e carne. Olá! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o quinto dia do desafio. Vamos queimar calorias? Vamos lá. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. E aí, está fazendo o desafio? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. É isso, pessoal. Insista, insista, até conseguir o resultado. Boa noite, a louca do pão. Pão com ovo, um pouquinho de queijo dentro e o leite maquiato. Café da manhã, esses bolinhos fritos de aveia, banana e ovo, cafezinho preto. No almoço, refogado de repolho, coxinha de frango, feijão preto e alface. E o lanchinho foi esse açaí com um pouquinho de água, leite em pó, um ninho, três colheres de farinha de pulba. E mexe, mexe, mexe e está prontinho. E é isso, pessoal. Estou cansada. Meu pulo sinalizado com sucesso. Dia 6. Estou tentando aprender a aprimorar o pulo corrida. Não é difícil, mas também não é fácil. Só questão de treino. Se eu consigo, você também consegue. Beijo. Tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje é o nosso último dia do desafio. Uma coisa importante Quando eu terminar de pular Eu vou colocar o antes, o depois Medidas antes, medidas depois Peso, tá bom? Pra gente conferir certinho Se teve alguma diferença Nesse segundo desafio Vamos aos pulos 72, 84, 55. 25, 28. Eu vou colocar o antes, o depois, com as medidas. Vale lembrar que nesse desafio eu comi pizza, três pedaços. Graças aos pulos eu não aumentei muito o peso depois que eu comi a pizza. Então, pessoal, esse foi o desafio. Um beijo, até a próxima e tchau! Tchau!